Na minha vida pessoal, ter minha neta, minha neta é minha vida, é tudo pra mim, minha alegria, é a minha inspiração pra que eu levante todo dia, então a minha neta, eu acho assim, que ela é pra mim a força que eu preciso pra continuar, então assim, sonhos são vários, a cada dia eu acho que eu realizo um sonho, né? Certamente foi entrar no tribunal, porque foi a realização de um esforço pessoal, de me dedicar, de estudar, de abrir mão de outras coisas pra poder ter conhecimento suficiente, pra poder passar por uma forma de conforto. Uma das coisas que eu mais amo, assim, na vida é viajar, adoro viajar, então se eu puder tiver condição de fazer mais viagens, pra mim isso é uma tremenda realização pessoal. Meu maior sonho é de estudar, entendeu? Eu consegui vir pra Goiânia estudar com toda dificuldade, com todas as limitações, porque os meus pais são de origem humilde, então esse foi um dos maiores sonhos realizados. Nós somos cheios de sonhos, né, então são meus filhos, sabe, quero que tenham uma boa formação, uma boa educação, que sejam pessoas maravilhosas, né, felizes, claro. Eu acredito que ver meus filhos realizados foi um sonho, principalmente o mais recente, que é a aprovação da minha filha em medicina, então foi um, porque era o sonho dela, então com certeza foi o meu também, foi um momento único na minha vida até hoje, além do nascimento deles, enfim, é, conseguir de alguma forma a estabilidade, eu acho que essa é a minha maior preocupação e com certeza um sonho. Concluir a minha graduação, meu maior sonho é, eu quero uma estabilidade financeira, uma estabilidade em vários aspectos da minha vida. O maior sonho é entrar na faculdade, quero passar num concurso bom, é, conseguir dar uma vida boa pra minha família, acho que é isso, ter uma família, é, de sucesso, não seria em questão de dinheiro, mas sim de estrutura familiar mesmo. O maior sonho que eu já realizei foi ser mãe, uma condição que é só das mulheres, é única, é única, é única. Nossa, que pergunta difícil, nossa, essas perguntas pessoais são tão difíceis de responder, já tô gravando. Nossa, nossa, que eu já realizei. Na verdade, acho que é ser mãe, ser mãe assim que eu tô vivendo isso agora, sabe? Ser mãe é um... é diferente porque é uma coisa que tá muito além do que você pode planejar, correr atrás sozinha, depende só de você, falar, não, eu vou dedicar aqui e eu vou conseguir. Não é só isso, né, depende de muito mais coisa, então é o maior de todos. O maior sonho que eu já realizei na minha vida foi dar à luz a duas crianças maravilhosas que são os meus filhos. Emociona bastante, nossa, cada momento dos filhos crescendo, momento do nascimento, cada reação que eles têm de acordo com a idade, realmente emociona bastante. O maior sonho que eu quero realizar na minha vida é ver essas duas crianças felizes, saudáveis, conquistando o mercado de trabalho, né, tendo sucesso na vida deles. O sonho que eu realizei aqui no tribunal é de ser uma profissional como bibliotecária, reconhecida por todas as pessoas que conhecem o meu trabalho. Sinto privilegiada, né, pra ter uma filha tão competente que todo mundo fala que o trabalho dela é muito importante, é muito bom e ela é realmente uma pessoa muito competente. Música 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 Música